A gente quer o tempo todo sair da nossa zona de conforto, a gente quer expandir as nossas capacidades, a gente quer crescer, a gente quer se desenvolver, mas isso não significa que a gente precise fazer essas coisas de forma atabalhoada, de forma maluca, de forma que nos ameace. Você pode sempre estar se expandindo, mas mesmo assim fazer as coisas com um grau bastante bom de segurança. E como você faz isso? Você faz isso usando pequenos experimentos, que é o que a gente chama de passos de bebê. Você vai adiante, mas você vai sempre com passinhos pequenos e passinhos seguros, como se fossem passos de bebê. Esses experimentos, eles servem para você fazer algo que é muito importante, que é falhar. Falhar o mais rapidamente possível. Todo mundo tem medo de errar, todo mundo tem medo de falhar nas coisas que faz. Isso faz com que as pessoas se sintam paralisadas, elas acabam não fazendo um monte de coisa porque elas morrem de medo de qualquer coisa que elas possam errar. Isso é terrível para o desenvolvimento delas. Você quer se movimentar, mas você não quer criar uma consequência ruim demais. Como você faz isso, então? Como é que você se desenvolve apesar desse medo de errar, apesar do medo de falhar? Para começo de conversa, não tenha medo de errar e falhar. Esses vão ser os momentos em que você mais vai aprender. Como eu já falei antes, agradeça por cada um desses momentos. Mas é claro que você não quer que cada um deles seja uma coisa catastrófica. O ideal é que você passe por muitas falhas pequenas ao longo da vida e vá aprendendo com elas, em vez de passar por poucas falhas ao longo da vida, poucos erros, mas cada um deles ser absolutamente desastroso. Entendeu essa diferença? Eu vou repetir aqui porque essa diferença de abordagem é fundamental. Na maneira como a maioria das pessoas vivem, elas têm tanto medo de tudo, que elas, de um modo geral, elas nunca falham. Elas estão sempre acertando, digamos assim. Só que elas estão sempre acertando dentro daquilo que está na zona de conforto delas. Só que de vez em quando acontece alguma coisa, algum erro, alguma coisa, porque como ela não se desenvolve, ela não consegue dominar tudo o que ela precisa para viver a vida dela, e de vez em quando ela comete um erro muito sério. Quando ela comete esse erro muito sério, ela tem um impacto que é catastrófico, porque ela agora fez uma grande besteira na vida dela. Isso é muito ruim, mas isso é o que acontece de tempos em tempos com a maioria das pessoas, porque elas não se desenvolvem e porque elas tentam se proteger contra coisas que possam acontecer. Não tente se proteger contra coisas que possam acontecer, porque coisas vão acontecer de um jeito ou de outro e acontecem com todo mundo. Então, como é que você lida com isso? Procure na sua vida sempre ter um monte de falhas, mas falhas pequenininhas, porque elas vão te acostumar a conviver com elas, a conviver com falhas, e vão te acostumar a não ter medo, porque a todo momento você está experimentando um negócio diferente e de vez em quando você esbarra, tropeça, cai, mas é tudo muito fácil de resolver e você está habituado a fazer isso o tempo todo.